Olá pessoal, estamos ao vivo. Olá pessoal, estamos ao vivo, deixa eu ver aqui, sim, estamos no YouTube, Facebook, Instagram. Hey guys, how's it going? Welcome to another live broadcast here on Canal do Inglês. I'm a teacher Ferdaioni, and it's a pleasure to be here with you on this very hot day. Sejam todos muito bem-vindos. Hello, Andrea. Hi, Tabata. How's it going? Good evening, Tabata. Tudo certo, galera? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos começar aqui mais uma live. Já chega você que está aqui no Instagram. Me dando o seu boa noite. Se você está em algum lugar especial nesse feriado. Just let me know. Hi, Rubia. How are you? Good evening, Rubia. Me fala se vocês estão me assistindo aí de um lugar diferente hoje por conta do feriado, de repente em outro lugar, em um hotel, em casa de alguém, fora sua, né? Parente. Anyways. E você que está aqui no YouTube também. Opa! Já começamos muito bem com o Espirro. Me fala você que está aqui no YouTube também, que está chegando. Onde você, se você está em algum lugar diferente nesse feriado, se você está me assistindo de outro lugar. Vamos conectar aqui. Vamos focar aqui esse momento, esse espaço só nosso. Então já vai chegando aí e me dando o seu boa noite. Você no Facebook, no YouTube, no Instagram. Good evening, guys. Good evening. I'm already at my house. Oh, nice, Rubia. You're back home. That's nice. Good. Thank you, Tabata. Thank you, Andrea. Thank you, guys. Thank you very much. Muito bom, gente. Você que está aqui no Instagram, já chega dando o seu coraçãozinho. Estou vendo que alguns já fizeram isso. Thank you, guys. Já chega também encaminhando essa live. Vamos lá. Vamos encaminhar, gente? Hoje nós temos... Já para deixar claro aqui, hoje nós vamos falar... Vocês que estão aqui no Instagram comigo estão vendo aí, olha. Que eu deixei no Instagram, está aparecendo, né? Vocabulário e pronúncia de frases do dia a dia. E foram as frases que vocês me pediram. Eu selecionei 10 aqui. E a gente vai falar, só que eu vou fazer um pouco diferente para a live hoje ser mais objetiva. E, claro, também não tomar muito o seu tempo, até porque hoje eu quero fazer 30 minutos, mais ou menos. Justamente para você aproveitar o seu feriado com as pessoas que você ama. Realmente para você curtir aí, beleza? Então, eu vou encaminhar a live aqui para algumas pessoas. Estou aqui encaminhando. Vamos chamar alguém além de nós, mais ou mais alguém. Como é que tem um tio que brincando, ele fala... Vamos chamar alguém para estarmos aqui juntos hoje, beleza? Encaminhei, encaminhei. Beleza. Ok. Hoje estou assistindo na sala. Ah, Renê, eu anotei a sua pergunta. Fica aí. Saúde, professora. Obrigada, Alexandre. Sou de São José dos Campos. Eu lembro. Boa noite. Fica tranquila, Alexandre. Hoje a live vai ser mais objetiva, mais tranquila. Hello, Iris. Hi, Josi. How are you? Então, vamos lá, gente. Vamos que hoje... A gente tem aqui alguns vocabulários. Pronúncia, frases do dia a dia. E eu quero fazer tudo isso com você aqui. Te ajudar com pronúncia, dicas de pronúncia. Te explicar algumas questões da tradução bem objetivamente. Então, bora lá. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, no chat aí. Combinado? Então, bora começar. Vamos lá, então. A primeira, também atendendo a pedidos que eu recebi aqui durante a semana. Como é que você fala? Me dá um golinho da sua bebida? Gente, já quero começar a dizer que o nativo, ele vai falar goli, não golinho. Isso é uma coisa que... Vocês já repararam que no Brasil a gente usa muito esse diminutivo, né? Quando eles vão fazer o diminutivo, eles usam a palavra little, ou dependendo da frase, do vocabulário, little bit, tiny, né? Você pode incluir algumas dessas palavras, tipo a tiny sip. Você pode, mas é muito comum eles falarem goli, tá? Ou então, a gente tem essa variação, me dá um golinho da sua bebida? Ou, se você quer esse gole no sentido de experimentar, você fala, deixa eu provar a sua bebida? Então, eu trouxe essas duas perguntas aqui em azul, para a gente ver a forma de traduzir. Depois, essa aqui foi do Renê. Tropecei bem no meio da rua. Então, em tanto tropeçar sozinho, você estava andando e tropeçou, gente, tem várias formas de falar isso. Não é o tropeçar na cabeça, sabe assim, tipo, nossa, eu tropecei nas ideias. Não é esse tropeçar. Não é o tropeçar no sentido de erro gramatical. Nossa, eu tropecei nas regras, eu tropecei no vocabulário. Não, é estar andando e tropeçou. Só que também tem aquele tropeçar que você pisou em cima de alguma coisa. São coisas diferentes. Fica aí comigo que eu vou te explicar. Ele está de castigo porque me desobedeceu. Frase de mãe, né? Ou pai, ou vó, né? Eu emprestei dinheiro dos meus pais. Eu emprestei dinheiro de alguém que eu peguei emprestado. A ligação caiu. A ligação estava... Estava não, é estar. Quero falar estar. Travando, quebrando, está travando. Sabe quando fica, parece que voz de robô? Está travando? Não me dou muito bem com a minha cunhada. Gente, eu me dou tanto bem por parte do meu irmão quanto por parte do meu marido. As minhas cunhadas. Não é frase minha, já quero deixar claro. Eu gostaria de mais açúcar, por favor. Açúcar, sal, azeite, pimenta, enfim. Posso usar seu banheiro, por favor? Posso usar seu telefone, por favor? Posso usar sua caneta, por favor? Tem essas variações. Hoje eu trouxe falando de banheiro. E a última, ela falou mal de mim. Ou ela falou mal de mim pelas costas. Beleza? Então vamos lá. Como que nós vamos fazer? Vocês já viram que hoje eu já trouxe as dez frases aqui para você já saber o que nós vamos falar. Eu vou começar sem traduzir nada. A tradução já está aí, né? Em vermelho você vê o que significa. Mas sem explicar nada, sem pausar. Eu só vou ler tudo que está em azul, que é a tradução em inglês, para você pegar o vocabulário com a pronúncia. Para você já conhecer como que os nativos falam. E cada vez que você vê esse tipo de coisa aqui, cada vez que você vir o can barra may, é porque ou é uma opção ou é outra. E daí eu vou falar disso depois. Por enquanto vamos só para a pronúncia. Aqui, tenho dois verbos aí, tem uma barra no meio. Eu estou querendo me referir a quê? A opção, tá? Depois que eu trabalhar a pronúncia aqui, eu vou, do do que está em azul, eu vou voltar e vou explicar algumas coisas. Beleza? Então bora lá, gente. Anote. Não tem PDF. Você anota aí. Se lembrar de alguém, já encaminha essa live. Convida alguém. Você que está no Instagram, esse aviãozinho aí de papel, né? Parece uma flechinha. Já vamos chamar mais galera, mais gente para estar aqui nas nossas lives. Você que está no YouTube, se está curtindo a live, o vocabulário de hoje, a pronúncia, deixa o seu like aí no vídeo. Beleza? Vamos lá então. Hello, Neide. How are you? Good evening, Neide. Vamos lá então, gente. Sem delongas, sem demora. Primeiramente, pronúncia. Can or may I taste or try your drink? Can or may I take a sip of your drink? Hello, Genivaldo. I stumbled or tripped up right in the middle of the street. I tripped over my kids' toys. He's grounded because he disobeyed me. I borrowed money from my parents. Opa, agora que eu vi faltou um R. Deixa eu subir a tela aqui. I borrowed money from my parents. The line went dead. The phone went dead. I got cut off. You're breaking up on me. The line is bad. We have a bad connection. The call is cutting out. The call is cut... Que isso? Perdão, gente. Aqui. The call is cutting out. I don't get along very well with my sister-in-law. Lembrando que essa não é uma frase minha, hein? I'd like more sugar, please. May or can I use your toilet, please? Ao invés de toilet, você pode falar restroom, bathroom. Eu vou te explicar depois. Depois eu vou dar a oportunidade para você praticar a pronúncia. Só uma primeira passada aqui. She talked about me behind my back. She bad-mouthed me. She spoke badly of me. Ok? Yes? Good. Vamos voltar lá. Agora, você já tem aí o que significa em português, que está em vermelho. Me dá um gole ou um golinho da sua bebida. Você vai falar assim, ó. Posso eu... Esse posso de permissão... Vamos lá para as explicações. Anote isso daí. A palavra may tanto pode ser o mês de maio, como pode significar posso, de permissão. Só que no dia a dia, é muito mais comum, que é inclusive uma maneira mais informal, de você pedir uma permissão, usar esse posso de permissão usando can. É mais informal, não é o apropriado de acordo com a gramática, mas é o que você vai ouvir muito mais os nativos usando can do que may, tá? Então, por isso, eu vou escolher aqui o can. Aí, esse taste é de saborear, é de provar alguma comida ou bebida. Saborear, provar. Try é experimentar. Provar também, né? Alguma coisa que... No caso aqui é bebida. Então, você pode falar tanto o taste quanto o try. O try talvez seja um pouco mais comum. Ah, deixa eu colocar na ordem, peraí. Que primeiro deixei a do sip, né? Do gole. Não tinha reparado nisso. Aí. E aqui, então, can e may, como eu já expliquei, já falei pra vocês o porquê, eu vou deixar o can aqui, tá? Então, vamos lá. Me dá um gole ou um golinho da sua bebida. Em inglês, uma das maneiras de você falar isso é... Can I take a sip of your drink, please? Eu não coloquei o por favor aqui, nem no português, nem no inglês, porque a pessoa que me pediu isso no Instagram não colocou o por favor. Então, eu não coloquei aí. Sip é o tal do gole. Gole. Um gole a mais, um golinho. É o sip. Can I take a sip of your drink? Deixa eu provar sua bebida? Uma das maneiras de você falar isso é... Can I try your drink? Can I try your drink? Então, aqui eu estou dando explicações sobre a linguagem e estou deixando aqui só uma opção pra facilitar na hora que a gente for trabalhar a pronúncia juntos, tá? Mas vocês já estão pegando todas as opções aí. Tropecei bem no meio da rua. Tropecei. Estava andando e tropecei. Gente, você pode falar no sentido de escorregar, que é o tal do slip. Se escreve S-L-I-P-S-L-I-P, slip. Mas o tal do tropeçar tem várias possibilidades. Você pode usar stumbled ou você pode usar o tripped up. Tripped up, tripped up. Ou então, como eu disse, stumbled. Eu vou escolher o tripped up aqui, tá? Então, eu tropecei bem no meio da rua. Quer dizer isso aqui, ó. Essa é a tradução pra frase número dois em vermelho. I tripped up right in the middle of the street. Essa é a frase em vermelho. Mas eu quis colocar aqui o tropeçar, que é quando você pisa em cima de alguma coisa e você tropeça. Aí você não usa a preposição up. Você usa a preposição over. Então, ó. É outra frase aqui. Não é o significado da dois. I tripped over my kids' toys. Eu tropecei em cima... Ó. Toys é brinquedos. My kids do meu filho. Eu tropecei em cima dos brinquedos do meu filho ou da minha filha, né? Kids não tem gênero. Você... O teu filho ou tua filha deixou ali os brinquedos no meio da sala, você passou e tropeçou. Então, tropeçar em cima de algo, em cima de uma pedra na rua, de um galho de árvore na rua. Quando você pisa, aí você fala tripped over. Se não, se você só tropeçou, tipo, deu um passo em falso. Enfim, você fala tripped up. Beleza? Lembrando que a tradução dessa frase em vermelho, bem no meio da rua, in the middle of the street, tá aqui, ó. Right in the middle of the street. Vamos pra número três. Depois a gente vai voltar pra fazer somente a... Como é que fala? A pronúncia, tá? Hey, Daniel. Good evening. Qualquer dúvida, gente, deixem aí no chat. He's grounded because he disobeyed me. He's grounded because he disobeyed me. Grounded, aqui, ó. To be grounded. To be, tá aqui, né? Que é o is, né? Eu deixei na forma curta. To be grounded é estar de castigo. Você levou uma punição. Por quê? Porque ele, né? No caso, ele desobeyed me. Me desobedeceu. He's grounded because he disobeyed me. Desobeyed me. Desobeyed. Depois do Y, desobeyed. Você só fala o D. Na hora de você falar esse E aqui, ó. Você não fala. Imagina que depois do Y, só tem a letra D. Desobeyed me. Desobeyed me. Prof, não vai ficar gravada? Não dá pra copiar tudo agora? Dá pra vocês copiarem agora? Enquanto eu vou falando, já é segunda vez que eu passo aqui as frases. Vocês podem ir copiando. Ainda vou voltar lá do início. Podem ir copiando. Mas eu acho que vai ficar salvo. Depende do horário, do tempo. Como a gente tá usando uma outra ferramenta aqui pra essas lives. Vocês têm um quadro agora, gente. A ferramenta nos impossibilita quando passa no número X a live. Por isso que eu quero fazê-la um pouco menor, tá? Não só porque é feriado. Eu não quero tirar vocês da programação de vocês aí. Mas é por causa disso. Talvez fique gravado. Mas dá pra vocês anotarem, gente. Misericórdia. Dá pra anotar. Número quatro. Eu preciso que você entenda uma questão de vocabulário. Se você procurar no dicionário emprestar, você vai ver talvez uma outra palavra. Lend. Se escreve L-E-N-D. L-E-N-D. É de você emprestar algo para alguém. Não é isso que você tem aí. Aqui, você emprestou de alguém. É pegar emprestado de alguém. Então, isso é diferente em inglês? Eu emprestei dinheiro para minha amiga. Era meu. E aí, eu passei emprestado para alguém. Você está entendendo? Agora, o que aqui... Eu emprestei dinheiro para os meus pais. Mas não é isso que você tem. É eu emprestei dinheiro dos meus pais. Eu emprestei a roupa da minha amiga. Então, é no sentido de que você pegou o emprestado. Outra pessoa te emprestou. Então, aí o verbo é borrow. Quando é você que empresta algo de alguém, o verbo é borrow. Ele está com ED no final porque ele está no passado. Nem emprestei dinheiro de fulano de tal, da minha amiga, dos meus pais, de alguém. A preposição não interessa se é do, dos, da, da, de. É from. Borrow alguma coisa from alguém. Tá bom? Então, I borrowed money from my parents. I borrowed money from my parents. Ok? Vamos voltar lá, então. Vamos continuar aqui. Number five. A ligação caiu. Gente, se você procurar no dicionário o verbo cair, você vai encontrar muito facilmente o verbo drop. Mas, aqui a gente fala a ligação caiu quando você está no telefone com alguém e, de repente, fica mudo. A linha morreu. A ligação acabou, foi embora. Ou seja, a ligação caiu. Então, quando você quer falar a ligação caiu porque ficou mudo, você pode dizer... Tem outras maneiras de falar, tá? Acho que tem mais umas duas, três aí. Mas uma maneira de você dizer isso é the line went dead. The line went dead. A linha ficou muda. Ficou morta. Quer dizer que a ligação caiu. Ficou mudo. Ou você fala the phone went dead. Porque a ligação caiu, ficou tudo mudo, pode ser por várias questões. Então, the phone went dead. The phone went dead. Tá? Muito bem. The phone went dead. E esse tal de I got cut off. I got cut off é que você estava falando e você foi cortada. Ou seja, a ligação caiu. Cortado, cortada, quer dizer que você foi interrompido. Seria mais próximo de a ligação caiu. Caiu. I got cut off. Mas, de qualquer forma, qualquer uma dessas da ideia de a ligação acabou. Caiu. Alguém te cortou na ligação. A linha ficou muda. O telefone ficou muda. Ou simplesmente a ligação caiu. The line went dead. The phone went dead. I got cut off. E, pessoal, a palavra line termina em E. Mas este E não é pronunciado. Ele é mudo. A mesma coisa acontece em phone. O E final aí é mudo. O som final da palavra é o D. Phone. Você termina com o som do N, tá? Vamos lá. A gente já vai voltar uma última vez para a gente daí praticar só a pronúncia. A ligação está travando. Sabe quando fica travando? Você pode falar que a pessoa está quebrando. Tipo, você está falando com a pessoa. Você fala, viu? Não estou te ouvindo. I can't hear you. A ligação está travando. Você quer dizer o quê? Que a voz da pessoa está quebrando, né? Ah, eu quero... Você pode dizer em inglês, you're breaking up on me. Você está quebrando comigo. Aqui na linha. Essa é a tradução mais próxima de que a ligação está travando. Eles não falam muito que é a ligação sempre. Esse quebrar, travar, eles falam mais que é a pessoa. Ou no sentido da voz da pessoa é que está quebrando. Está travando. You're breaking up on me. You're breaking up on me. You are... Aí eu deixei aqui na forma contraída, né? Na forma curta. You are... You're breaking up on me. You're breaking up on me. Você está quebrando comigo aqui na linha. Esse sentido. É o tal de que a ligação, mas na verdade é a voz da pessoa que está travando. Mas, quando a ligação está travando, às vezes é porque a linha, a conexão está ruim. Então, você pode falar... The line is bad. A linha está ruim. We have a bad connection. Você está com alguém no telefone e você fala... Ai, a conexão está ruim. Para dizer que está travando. We have a bad connection. The call is cutting off... Cutting out. Perdão. Falei do cut off lá em cima. The call is cutting out. A ligação está cortando. Essa última aqui, também igual a primeira ali em azul, é mais próximo do tal do está travando, né? Essa aqui é mais próxima ainda. The call is cutting out. Qualquer uma dessas, em especial a primeira e a quarta, né? A primeira e a última. Mas todas elas da ideia de que está travando a ligação. A conexão está ruim. Você não está conseguindo ouvir a pessoa direito. You're breaking up on me. The line is bad. We have a bad connection. The call is cutting out. Ok? Não me dou muito bem com a minha cunhada. Lembrando nós uma vez que não é uma frase minha. I don't get along very well with my sister-in-law. Sister-in-law é cunhada. Sister-in-law quer dizer irmã na lei. Você casou com alguém e esse alguém tem uma irmã. Ela é a sua cunhada. Sister-in-law. Get along very well é o tal do se dar muito bem. Só que aqui é não me dou muito bem. Tá bom? Então é get along, é se dar com alguém. Se dar. Se dar bem. Very well é o muito bem, né? I don't get along very well with my sister-in-law. I don't get along very well with my sister-in-law. Vocês estão curtindo? I don't get along very well with my sister-in-law. I don't ou I don't get along or get along very well with my sister-in-law. Beleza? Alguma dúvida aqui? Number eight. Eu gostaria de mais açúcar. Pode deixar no chat que assim que eu terminar eu vejo todo mundo, tá? Eu gostaria de mais açúcar, por favor. Veja que gostaria é o tal do verbo gostar com esse ia no final, que fica gostaria. E em inglês, o responsável por esse ia, iria, é o tal do iria, perdão, é o tal do would, que tá aqui acontraído, ó, né? Eu vou tirar ele da forma curta, I'd, e vou deixar ele escrito inteiro aqui pra vocês, ó, would, would. I would like, like, like é o verbo gostar. Junto com esse would fica gostaria. É a mesma coisa que se eu falo go, go é o verbo ir. I would go é eu iria. Buy é o verbo comprar. Se eu falo I would buy é eu compraria, tá? Beleza? E ao invés de você falar I would like, você pode falar I'd like. É a forma curta assim, beleza? Ah, vocês estão curtindo, que legal, gente. Obrigada, Julo. Valeu, galera querida. Thank you. Obrigada pelo feedback. Então, eu gostaria é I'd like more sugar. Gente, o verbo gostar já é gostar ou gostar de. Esse D aqui você não precisa acrescentar com o verbo gostar, tá bom? Mais açúcar é more sugar, please, por favor. Então, você foi pra um café lá na Inglaterra, um café. Hello, Daisy. Você foi pra um restaurante, enfim, alguém te trouxe um café ou um suco, mas você gostaria de mais açúcar. Aí você chama o garçom ou a garçonete, a pessoa vem e você fala, excuse me, com licença, né? Que foi você que chamou, né? Excuse me, você que abordou, excuse me. Aí a pessoa vem e você fala, I'd like more sugar, please. Aí você pode tanto dar o teu suco pra ela quanto o café. I'd like more sugar. Sugar. Esse S tem um som de X, né? Sugar, please. Sempre use o por favor e um semblante simpático. Quando você for pedir pra alguém consertar alguma coisa na tua bebida lá fora, tá, gente? Gente, I'd like more sugar, please. Aqui no Brasil também, né? Óbvio. I'd like more sugar, please. I'd like more sugar, please. O E aqui em like não é pronunciado. Esse E é mudo. A mesma coisa no please. Please. O E final aí é mudo também. I'd like more sugar, please. Number nine. Posso usar seu banheiro, por favor? Galera, eu já falei duas vezes hoje aqui sobre a questão do uso do poço de permissão. O apropriado, o correto é o tal do MEI. Mas no dia a dia é muito comum vocês ouvirem o CAN. Mas eu sempre insisto em falar do MEI porque quando vocês ouvirem num filme ou você tiver a experiência de conversar com um nativo e ele usar uma linguagem bonita, mais apropriada, até mais formal, de repente, a pessoa é mais formal, ele fala MEI, eu quero que você tenha condições de entender. Você não precisa usar o MEI. É melhor que use, porque isso é o correto. Mas o CAN é muito usado também para pedir permissão. Can I use your toilet, please? Can I use your toilet, please? Posso usar o seu toalete, por favor? Can I use your toilet, please? Você vai na casa de alguém e você fala toilet. Na Inglaterra, se você for num restaurante, você pode falar toilet. Mas nos Estados Unidos, em lugares públicos, você pode usar restroom. Na casa de alguém, você também pode usar restroom. Mas na casa, você também pode usar bathroom. Você só não fala bathroom, local público. Então eu vou explicar. Você pode optar pela opção toilet em qualquer lugar que você estiver, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Canadá, toilet. No entanto, é muito mais comum em locais públicos falar toilet na Inglaterra. Mas você pode usar nos Estados Unidos, todo mundo vai te entender. E é bonito também, está tudo certo. Nos Estados Unidos, eles usam muito esse restroom também para locais públicos. É uma opção. Locais públicos, lavabo da casa de alguém, restroom, restroom. Já o Rafael falando, você é a melhor. Thank you, Rafael. Que querido, obrigada. Você é muito querido. Mas tem a palavra bathroom. Na casa das pessoas, nem sempre vai ter restroom. Vai ser bathroom. Que é a sala de banho. É o banheiro para tomar banho mesmo, não é o lavabo. Eu não tenho um lavabo na minha casa, então é normal. Aí você fala, ai, Fernanda, eu não vou lembrar de tudo isso. Então use restroom sempre. Ou use toilet sempre. Mas se você em qualquer momento falar bathroom, gente, ninguém vai te corrigir. Está só se você é uma pessoa muito chata, sem noção. Está tudo certo. Se eu estou te passando, é mais vocabulário mesmo aqui. Bathroom é o banheiro onde você toma banho na sua casa, ou na casa de alguém, ou num hotel. Restroom é muito usado para lavabo. E toilet é o tal do toalete. Então vamos deixar aí, estou pedindo para vocês anotarem justamente por isso. Vamos escolher uma opção só. E aqui, ela falou mal de mim pelas costas. Falar mal de alguém pelas costas é a mesma coisa que a gente dizer falar pelas costas. Falar de alguém, gente, pelas costas, dá uma impressão de ser falar mal. Então em inglês, você não precisa necessariamente usar esse mal quando você vai falar pelas minhas costas, ou pelas costas. É que no Brasil a gente fala pelas minhas costas ou pelas costas. Mas em inglês eles usam esse meu, seu, as costas, de quem que é as costas. Então a gente tem aqui, my back. Então olha lá. She talked about me behind my back. Ela falou sobre mim nas minhas costas, pelas minhas costas. Isso já dá a entender que ela falou mal de você. Mesmo que não tenha a palavra mal aí. She talked about me behind my back. She talked about me behind my back. She talked about me behind my back. Mas se você quer mesmo aprender a falar o tal do mal de mim, falou mal de mim por aí, você tem o verbo bad mouth. Olha aqui, isso aqui é um verbo, galera. Bad mouth. É falar mal. Bad mouth. A mesma coisa que o speak badly. Speak bad... Deixa eu colocar aqui embaixo. Deixar uma padronizada aqui. Ó. Bad mouth. Aqui está sendo usado, não é como boca ruim. É um verbo criado para dizer, falar mal de alguém. Speak badly também é usado para falar mal de alguém. E aí, bad mouthed. Ó, eu acrescentei... Como ele é regular, eu acrescentei ed, porque ela falou, está no passado. No caso, o passado de speak não é um passado regular. É um passado irregular. Então, spoke. Beleza? Spoke. Olha lá. She bad mouthed me. She bad mouthed me. Ela falou mal de mim. Ou, she spoke badly of me. She spoke badly of me. Ela falou mal de mim. Pode ver que eu deixei grifado pelas costas aqui, né? Tanto no vermelho, em vermelho, quanto em azul. Você tem ali a parte mesmo, pelas minhas costas, está grifado, né? Beleza, galera? Alguma dúvida? Vamos terminar com pronúncia, né? Hello, Velber. A gente já vai terminar, gente. Se vocês têm alguma dúvida sobre o assunto hoje, se vocês têm alguma pergunta sobre alguma pronúncia, algum vocabulário aqui, pode deixar para mim no chat, que eu respondo vocês, tá? Não, porque no caso aí, o tripped over, Ruby, é aquilo que eu falei. É tropeçar em cima de um objeto que você pisa. Você falaria, I tripped up on the sidewalk. Ou, I slipped on the sidewalk. Tem várias opções, como eu falei, tá? Toilet, a palavra toilet é privada. Hello, Otávio. I'm good, how are you doing? Te dei oi, mas não te respondi. Ah, não, não tinha te dado oi ainda, né? Desculpa, Otávio. Eu estava com outra tela aqui. Toilet é privada. Por isso que no inglês americano, se usa restroom, bathroom, tá? Mas quando você fala de usar your toilet, está tudo certo. Beleza, gente? Gente, É, Léo Batotti. Eu não entendi a sua pergunta sobre o Alô, né? Não entendi o que você quis me perguntar. Bom, vamos lá, então, gente. Vamos aqui. Se você que está no YouTube e está curtindo esse conteúdo, deixa o seu like. Você que está aqui no Instagram, a gente vai fazer uma última passada. É a terceira vez que eu vou voltar em todas as frases só para pronúncia. Você vai ouvir e você vai repetir. Me ouça e repita. Listen and repeat, ok? Prof, está passando muito rápido essas aulas. São tão boas que o tempo passa muitíssimo rápido. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Fico feliz. Prof, está muito bom. Dá pena de acabar. Então, gente, mas por esse aplicativo, quando tem um limite de minutos, eu não consigo subir a live. Por isso que eu não estou deixando ela salva. Entendeu? Mas vamos lá, então, gente. Eu fico feliz que vocês estejam gostando. Eu fico super feliz que vocês estejam curtindo e aproveitando nessa terça-feira de feriado. Aliás, parabéns para vocês que estão aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube. Foi uma terça-feira de feriado, galera. Parabéns pela tua escolha. Parabéns pelo teu esforço. Really? Parabéns de verdade. Sério mesmo. Vocês estão de parabéns. Então, vamos lá, gente. Vamos. Hey, ho, let's go. Listen and repeat. Can I take a sip of your drink? Can I try your drink? Uma última vez aqui, a primeira. Can I take a sip of your drink? Can I try your drink? Olha, gente. Eu estou trabalhando pronúncia desde o início da live. Aqui eu estou dando a oportunidade de você ouvir de novo e aí repetir. Então, não deixa eu ficar no mudo aqui sozinha, hein? Tropecei bem no meio da rua. Essa é a primeira opção aí. A de baixo é outra frase. I tripped up right in the middle. Ah, deixa eu explicar uma coisa de pronúncia. Middle. Você pode falar middle ou middle. Mas o E aqui você não fala, tá? Esse E é mudo. E aí o som do L muitas vezes emenda no O do U. Fica middle of the street. Middle of the street. Middle of the street. Tá bom? Só para você reconhecer o som. Mas você não precisa emendar se você não quiser. Vamos lá. Listen and repeat. I tripped up right in the middle of the street. E quando você tropeça, porque você pisou em cima de um objeto, de alguma coisa e tropeçou, você fala, ao invés de trip up, você fala trip over. I tripped over my kids' toys. Essa frase quer dizer eu tropecei em cima dos brinquedos do meu filho. I tripped over my kids' toys. Ok? Number three. Ele está de castigo porque ele me desobedeceu. He's grounded because he disobeyed me. He's grounded because he disobeyed me. Hello, Carlos. Number four. I borrowed money from my parents. Borrowed. I borrowed... Borrowed, perdão. Não é tão aberto, não. Borrowed. I borrowed money from my parents. E aí, para dizer a ligação caiu, você tem essas opções aqui, né? Então, vamos lá para a primeira. The line went dead. The phone went dead. Dead. And, você diz, I got cut off. Ok? The line went dead. The phone went dead. I got cut off. A ligação está travando. You're breaking up on me. De novo, a primeira. You're breaking up on me. The line is bad. The line is bad. We have a bad connection. The call is cutting off. The call is cutting off. Cutting out. Ai, meu Deus. Eu estou com cut off por causa da outra frase. Perdão. The call is cutting out. Sorry. Gente, nada de falar connection. É connection. Eu não me dou muito bem com a minha cunhada. I don't get along very well with my sister-in-law. I don't get along very well with my sister-in-law. Ok. I don't get along very well with my sister-in-law. Ou I don't get along very well. Muito bem. Eu gostaria de mais açúcar, por favor. Eu nem preciso falar, né? Está aí em vermelho. I'd like more sugar, please. I'd like more sugar, please. Posso usar seu banheiro, por favor? Lembrando que nos Estados Unidos você pode usar aquela outra palavra que eu ensinei. Restroom. Se for na casa de alguém você pode falar bathroom. Ok? Can I use your toilet, please? Can I use your toilet, please? E aqui, ela falou mal de mim. Pelas minhas costas, ou pelas costas, em inglês você diz behind my back. Então, ó. She talked about me, talked. Esse E é mudo. E o D aqui tem som de T. Imagina que depois do K só tem a T. Talked. Tá? She talked about me behind my back. Vamos para a segunda opção aí. She bad-mouthed me. She bad-mouthed me. She spoke badly of me. She spoke badly of me. Ok, people? Yes? Então, nós encerramos mais uma live, aula, aula live aqui do canal do inglês nessa terça-feira. Quinta-feira, a gente vai ter uma aula continuação. Eu vou escolher algumas dessas frases e vou colocá-la em pequenos diálogos. Assim, você vai ver mais uso, mais vocabulário e com um contexto mais específico, né? Porque aqui os contextos eu fui trazendo para você na minha explicação. Mas quinta-feira eu vou pegar algumas dessas frases, não todas, tá, gente? E aí eu vou colocá-la, colocá-las em pequenos diálogos, onde uma pessoa fala uma coisa, a outra comenta. Enfim, aquela coisa bem leve para você ter mais ainda, não só ter contato com esse vocabulário, mas a gente fazer essa semana uma semana produtiva, uma semana interessante para você. Uma semana onde você fala, opa, além de eu ter aprendido na terça, agora eu estou revendo algumas dessas frases e ainda em diálogo. O diálogo é bacana, gente, porque você consegue ver entonação, emoção e contexto com mais clareza, né? Com mais precisão, beleza? Ok, Iris, tudo bem? Tranquilo. Galera, se vocês não têm nenhuma pergunta, se vocês não têm nenhuma dúvida, então nós encerramos mesmo mais uma aula aqui do Canal do Inglês nessa terça-feira de feriado. Você que está aqui no YouTube, não deixa de se inscrever no canal, se você por acaso não está inscrito, e deixa o seu like nesse vídeo, se você curtiu. É importante eu saber se você curtiu, é importante tanto você que está vendo o vídeo gravado aqui, ou que está ao vivo comigo, para eu saber se eu estou agregando valor, conhecimento, informação, conteúdo interessante, necessário e útil para você, beleza? Conto com a sua inscrição aqui no canal e o seu like, você que está aqui no YouTube. Você que está aqui no Instagram, se eu realmente conseguir deixar essa live salva aqui, vocês podem deixar o like, podem comentar, podem compartilhar. Como eu disse, é justamente esse um dos motivos de eu fazer a live um pouco mais curta, né? Para que a gente tenha a possibilidade, por essa nova ferramenta que a gente tem usado aqui nessas últimas semanas, compartilhar a live aqui no Instagram, combinado? Bye, Daisy! Bye-bye, Andréia, Genivaldo! Beleza, então, galera, um grande beijo para vocês, muito obrigada mais uma vez por vocês terem feito companhia by Rúbia, bem num dia de feriado, muito, muito obrigada. Descansem, se vocês estão em algum lugar diferente, com a família, com os amigos, aproveitem, isso é um privilégio. Tomara que vocês estejam muito bem, se cuidando. Uma ótima noite e a gente se vê amanhã nas nossas dicas do Telegram. Gente, se você quer encontrar conteúdo gratuito e você quer aprender vocabulário e prática de escuta, depois que você sair dessa live, você que está aqui no Instagram, você que está no YouTube, vem para o Instagram aqui. Dá uma clicada no link que está aqui na bio do Insta. Vocês vão conseguir me encontrar em todas as redes sociais, inclusive no Telegram. As dicas lá, gente, toda a dinâmica lá é diferente do que aqui no Instagram, combinado? Então, não fiquem fora do Instagram, não fiquem fora da nossa programação. Quinta-feira a gente tem mais encontro ao vivo e amanhã as dicas nas nossas redes sociais. Bye, guys! Have a good one! I'll see you soon! Qualquer dúvida, se você não colocou aqui, deixa para mim no direct. Bye, guys! I'll see you later! I'll see you later! I'll see you later!